Meu Deus, me tira uma pipa enganchada, vou pegar pra mim Que diabo tu tá funcionando nesse pé aí, hein filha de jararaca? Vovô, eu achei uma raia aqui no pé, vovô tu é doido, é muito lindo Vou já assaltar com um chileno que eu tenho ali Que porcaria de raia, raia que eu saiba é de praia, viu? Não, diabo de pipa réia, me dá esticão pra botar fogo Vem pensar, vovô, toca fogo na minha pipa não Quase no teu pipa, você quer tocar fogo nela? Donada Sua adereço nesse postão, abre esticão aí Ei, caiu uma pipa aqui, caiu, porque eu tava soltando aí Caiu aqui, eu posso pegar, posso? Essa aqui caiu aqui, não, não vou te dar não Pô, caiu na minha casa, é meu, sai daqui Não, pô, mas tem como tu devolver, tem porque eu tava soltando ali não Os cara cortaram e caiu aqui, pô, me devolve aí, pelo amor de Deus Ah, agora eu sei quem é o infame que vive derrubando porcaria de pipa aqui no meu pé de gai, né? Na próxima vez que tu derrubar uma pipa aqui, infame, vou te meter um pipa algo de espingarda Tá bom, senhor, não vou derrubar mais não, mas tem como o seu neto devolver, tem? Nada, eu disse, sai daqui no rosto devolver não Eu vou, vou, bate nele, não quero devolver não, caiu aqui, é minha Ah, eu gosto é muito de uma alimento aqui na minha casa me fernizando Vai buscar minha espingarda, menina Tá bom, vou buscar Não preciso disso não Oi, meu filho, que a vovô comprou pra vocês soltar Mas é o seguinte, só com unha de costura, quero nem saber de serol aqui Ai, vovô, queira, essa aqui é muito linda, tu é doido Vou soltar o rabo aqui Vai pegar lá o chileno, doidinho, nosso chileno Vou soltar essa bichona aqui e botar nos cortes Ai, vovô, você é um amor de pessoa, que rabiola massa Vou pegar lá o chileno, tá, pra nós soltar essa bichona Chileno é aquela unha já que tem serol ali, é? É não, véi, é aquela unha de costura lá que a gente tem guardada ali, relaxa É sim que eu sei, chilise É sério, uma arrumação dessa, Matheus Se eu menos sonhar, vocês estão com serol aqui, esse urbano de infame Vou que a barça vir bem no meio, viu? Matheus pode sair pra empinar pipa no meio da rua, tá? Os caras estão esperando ele aqui, pra nós soltar pipa no meio da rua com serol Ah, os parceiros desse imoral, ele nem bate mais no postão, viu? Pra entrar aqui Vai não Não, ele não pode sair não, vai ficar aqui dentro Soltando pipa aqui dentro, no meio da rua de jeito nenhum Ah não, vovô, aqui dentro não tem graça não Lá fora é melhor, que é mais espaçoso Que espaço aí tamanho de uma bosta Olha, esse menino tá precisando é de uma surra, viu, Maria? Ele bem dara pra ele largar dessa moda pôde Ei, pô, me espere no meio da rua aí que eu vou já já Tá, só convencer esses velhos aqui Não, tá bom, posso esperar tu aqui, tá? Esse moleque não foi esse bolina não Vou já meter um chubo nele, viu? Não, senhor, pessoal, disse não Meu Deus, só pode ser um sonho Duas pipas que eu choro No pé do vovô, meu Deus do céu Duas pipas no cachê aqui no seu pé, ó Era só o que me faltava Agora esse pé virou foi imã de pipa agora Vou que abaixo do cão aí Você tem que ver, graças a Deus Não precisa nem comprar Que caiu um monte, ó, tu é doido O diabo dessas pipas faz requebrar o pé todinho Esturdi os malamentos bateram aqui, ó Quebrei o diabo da pipa bem na frente dele Igual o farrego com essa daí Mas pipa, que dia foi cair essas pipas aqui, Matheusinho? Cadê aquela que eu lhe dei, rapaz? Agora, Maria, todo dia eu tô caindo porcaria de pipa aqui no meu terreiro Então é porque a ruína aí fica soltando aí Cai aqui no pé, ele viu um peceroli não Eu acho que não tem não, relax Tem não, relax Tem cerola aqui não Terrelinha de costura, sabe? Por isso que caiu Matheusinho, você não mente pra nós Olha que eu evito o máximo dar uma surra em você, viu? Por isso que seu avô se estressa Estimulé agora pegou essa moda pode emitir Chorreio de que este cão Reparar se tem cerola Esse véio do cão quer ver, vamos lá e Chorreio dessa bosta aqui Filhão de sucuriprenha Maria Meia que tá vendo, viu? Chega ali e revermeia Aqueles diabos de chileno Olha, isso aqui pra pegar no pescoço de um véi Tchau Vou quebrar esse cão Quero ver se não sobe agora essa criança Tu é doido, ó Chilenosão ali que os parceiros me dão só na rua, né filhão? Eu quero só sonhosa que tu tá Mexendo naquelas porcaria de linha de cerola, viu? Pra tu recontir bagaço em moral Vem com essa moda pode pra cá Que é, velho de ó Tu subi minha pipa em paz Hum, hum, pode nem ficar sossegado aqui É não, isso aqui é linha normal de costura Mateuzinho, sai deste sol, caminha Almoçar que a moça tá no ponto, viu? Já bota pra você Vem cá, Maria Tu deu linha de costura pra esse filhão de sucuri E pinar o diabo desta pipa, deu? Ah, dei não, que nem essa aí, hein, Mateuzinho Que tu arrumou? Porra, eu tenho a certeza que ele tá aí com porcaria de cerola Vem aí no meio da rua, viu? Caçando no meio de dar o fim, hein? Não acredito não, Mateuzinho Eu comprei essa rabiola pra você Pra você brincar com linha de costura, diabo de cerola ou não Ô, mamãe, que nem é cerola, não é costura Esse velho diabo aí que já tá indo pra cachapego Que tá delirando aqui, hein? Pra ficar nem doido, que é linha de costura Menino, tu engana o besta Mas não, eu sou triscar neste combi aqui Pra mostrar que é verdade Ô, tá! Segura Tu te orienta Infame e ruim, viu? Esprito rei desse Olha aí, Maria, meio que tá vendo Faca, viu? Amoladinho Chega o frio do teu amostra É bolasque na tua cara É, moleque infeliz Ai, velho Minhas costas Já conseguiu, ficou a marca Tu tava levando essa porcaria pra tua escola, tá? Vim moral Olha o tanto de cerola que esse menino tava lando pra escola Eu disse, conjura, viu? Podia quebrar com a raça dele Ô, mamãe, você ainda não é linha com cerola ou não? É linha com barro Que eu passei num barro Foi com o que eu te falei, Maria Que esse moleque Cê já era que metia o cerola no diabo da mochila deles, viu? Doce Ei, não, foi nojento Como é que cê faz uma coisa dessa, Mateuzinho? Eu não me chamo Maria Se eu não for tocar fogo nesse cerola já já, viu? Que cê nunca vai arrosar essa porcaria Ah, por favor, não bota o fogo do meu cerola, não Como é que roçou pra minhas rabiola agora? Ó, eu vou salvar o teu corvo, nem zê pro teu pai Pra ele não caçar medo e acabar com a tua raça, viu? Ó, que diabo tá acontecendo aqui, mãe? Que é isso aí, papai Isso é cerola, né? De jaxi, a Maria encontrou meio mundo de cerola E na mochila desse moleque sem vergonha, viu? Acabar com a raça dele A maqueta não desgasteira dessa não, papai Vou buscar bem o meu cinturão Cinturão não, vou buscar Cachete, meu filho Pô, pô, o cachaceiro quer me matar, hein? Ó, a rabiola caindo, seus caralhos A rabiola caindo, a rabiola caindo É minha, é minha Eu peguei e falava, foi doce Devolva, devolva Fá de doido, rapaz Eu tava olhando desde que faz ela essa pipa cair O cheiro é otário Eu tava correndo atrás da pipa Ele pegou primeiro, ó É minha, parceiro Ih, pô, o cara tá desacordado Bô, tu deu um chute nele O cara caiu no chão aqui, pô Tu é louco, é? Ih, pô, será que o chute foi tão forte assim? Ele tá mentindo, ele tá fingindo, pô Ele tá fingindo, joga a água nele aí Posso saber o que está acontecendo aqui? O que é que esse salão tá fazendo no chão desacordado, gente? Diretor, o cara que foi pegar a pipa Ficou em cima do fio da escola Tomou um choque, tá aqui no chão, ó Meu Deus, tragédia na escola Ligar pra ambulância Ih, pô, tu é cara de pau Admiti que tu aleijou o cara Pô, o bichalho só abraçou pra ti O cara brigou por causa de pipa Deu uma vadora no cara O cara não acordou mais Ó, caso sério Ih, pô, acorda aí, pô Não foi o filho sair nele, não, pô Pelo amor de Deus Rapaz, tu vai ter que contar de um jeito ou outro Porque alguém vai descobrir Tem câmera aqui na escola Pô, tu aleijou o cara O cara nem acordar vai mais Mas não foi eu, não, parceiro É só falar que ele caiu Pra não botar com o pimi, não Só deu um chute nele Ele que é fraco, pô Saiu até daqui Os caras, eu vou arrumar uma Ali é uma rabiola caindo, né? É minha É minha, é minha Cai, é minha Cai, é minha Sai aqui, sai Os caras pensam que eu tenho com o moleca, já Pode sair daí Eu tô vendo lá do refeitório já É minha Ô, o vento tá levando ela pra quadra Vou lá pra quadra pegar Peraí, peraí Eu acho que ela vai cair em cima do pé de almenda Pô, sobe lá, Juninho Pra tu desenganchar ela no pé de almenda Tu tá ligado que se eu subir e pegar é minha, né? E faz de dor Se tu pegar, tu vai dar pra mim Não, foi o mesmo motivo Ô, o vento tá levando aqui, pô Quisera e cor, esses meninos são normal Não, mulher O diabo vão subir no pé de almenda pra pegar a pipa Olha Peguei, peguei Peguei, eu vou botar na mochila Já era Matheus, eu posso saber que confusão é essa? Isso é uma pipa, é? Ei, diretor, não se tromete não Que isso aqui é assunto nosso A Bela caiu na quadra aqui Nós pegou, rebota na mochila, na maior parte Não tem ninguém saber que não Suspende nós, não Eu tava olhando essa pipa aí dele faz hora, parceiro É melhor você me dar ela, viu? Esse negócio vai ficar quente pro seu lado Vai fazer o quê, pô? Acho melhor tu dar pra nós essa pipa Bem, ó, é 15 cara contra 1 Pode dar pra nós Eu fui o primeiro a avistar essa pipa Vem aqui, eu vou dar pra vocês Confia, filho Tu é doido Ela retracar essa criança aqui Vem pra cima Olha o que eu comprei com o dinheiro da Champions Tu é doido Vou soltar tu um dia hoje Ô, desvelo Cabeça tá com um monte de pipa Vem cabeça, seus caras E cabeça Dá uma panorra aí Vamos não repinar Vamos botar uns cortes Doer uma bosta que eu dou pra vocês Minhas tisguinhas, viu? Tem certeza, cabeça Até por um fardo de cajuína Geladinho Eita, mas tem aí É cajuína de verdade É, meu Deus Ora não, cabeça Nó ficou pronta Botou no congelador Tá geladinha Pronta pra você beber Mas em troca das pipa Eu não sei se eu vou resistir, Minuzinho Tá geladinho ainda Me dá, me dá Pega a cabeça Vai pegar as pipa, né, doidinho Vai, pega Me dá essa criança Eu só quero abrir uma pra me comer Ai, meu Deus Ô, beleza Chocou com essas pipas Que doido Dá uma só pipa de qualidade Ô, dilícia Chegou na horinha certa Uma, duas, três Quatro, cinco Só tem cinco pipa aqui, cabeça Tem como devolver o resto da cajuína Tem? Tu é besta, tu é? Ô, dilícia Fica no prejuízo Cabeça é paia demais Eu amo cajuína Eu amo cajuína Hi, hi, hi Tava no campeonato de pipa Torei e arrastei tudinho Ó, tu é doido Mas tem Minha pipa tá só um bagasse Vou soltar essas bichonas Tudo de uma vez, ó Ei, cabeça Me dá uma pipa aí Só porque tua pipa tá rasgada, minuzinho Vou te dar essa bem daqui, viu? Toma Mas que lindo Obrigado, cabeça Que isso, parceiro Cabeça chegou de viagem Tá distribuindo pipa, cara Dá pra nós também Pô, nós não tem não Pois é, cabeça Tu deu pra esse minuzinho Que eu vou querer saber Não quero nem saber Pode me dar uma pipa Não, eu vou querer Ei, cabeça Eu tenho certeza que tu não vai soltar Esse tanto de pipa aí É melhor tu dar um pra cada um Pô, todo mundo aqui Tá precisando de pipa Pra soltar Era só o que me faltava Todo mundo vai me pedir agora, é? Eu só queria uma rabiola Que meu vô vai educar O cão rasgou a minha Tá bom, minuzinho Tá bom Para de chorar Pega essa aqui Pega Obrigado, cabeça O cabeça voltou Humilde, ó Do interior Me deu logo Uma rabiola Seus caras Ó, mas é linda Botar os cortes No seu beijo Ah, deu pra ele Vai ter que dar pra todo mundo Bora, me dê a minha cabeça Cara, chato Deus me livre, viu? Pega essa aqui Se tu me voltar aqui Eu acabo com a sua raça Rasgada na cabeça De boa, de boa Mas tá valendo, tá valendo Valeu, valeu